E é isso aí galera, mais um registro aqui da passagem molhada de Coceará, aumentou demais o nível das águas aqui, a correnteza tá forte, ontem ainda tinha gente conseguindo passar pela ponte aqui, se arriscando né, mas conseguia, hoje com certeza nem sequer a pé tem capacidade de passar por aqui, tá lindo, lindo de verdade. E é isso aí, o rio está de ponta a ponta, isso aqui é a passagem molhada de Coceará. E aí Se inscreva no canal.